Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. Seguinte né galera, estamos de volta aqui na Master League, beleza? Agora vamos jogar fora de casa aí, contra o AZ Alkmaar, acho que é assim que se fala o nome dele. E depois vamos jogar ali contra o RKC e o CSKA Moscou, beleza? Hoje são três partidas aí, digamos assim, leves né, comparado às partidas pesadas que a gente teve antes, contra o Porto, contra o Chelsea, Bayern e o Atlético de Madrid principalmente né. O NAC Breda aqui não se destaca, mas vamos contar com o Vitesse também, porque ele acabou empatando comigo né, acabou fazendo o primeiro empate da temporada, como fez na temporada passada também. E tirou mais vestibilidade na temporada passada no segundo turno né, então temos que destacar bastante o Vitesse, como se fosse um time, como se fosse um obstáculo né, da temporada. Então vamos lá então, é a partida contra o AZ, ok? E vamos jogar aí a décima rodada, tomara que o Farfã esteja de boa pelo menos né, igual... Ahn... Não, de boa cara, de boa. Não vou ficar murmurando não, só deixa os caras jogarem mano, vou quem dá oportunidade para outras pessoas também. Já falei cara, se ele continuar assim, eu tenho certeza que até a próxima temporada ele não vai jogar, tá ligado? Não vai continuar no time. Vai fazer o que cara? Não tem espaço para ficar palhaçadinho não. Vamos lá então, vou botar aqui o Barnetta que está descansado né, pelo menos no lado esquerdo ele joga um pouquinho bem. Ahn... bota... Vou botar o Roger aqui véi. Deixar o País descansar um pouco lá. Gente, era isso que estava ruim por que véi? Ah, seleção né, ok. Deixar os caras mais descansados aqui. Olha, vou tirar o Clemens também. Botar o Pasquale. Agora sim, coloca o País né. Vamos lá. Eu ia deixar o mais louco no lugar do Huntelaar cara, mas vou dar mais uma chancezinha aí para ver. Só para ver se era o cansaço mesmo, se era a fadiga que estava atrapalhando ele né. Porque o Huntelaar hoje em dia não está dando mais boa para o time cara. Mas vamos ver o que vai dar. Vamos lá, partiu. Boa, vamos lá véi. Esse gatinho tirou a bola ali. Huntelaar já pegou, avançou. Boa, deixou no chão. Huntelaar voltando. Ah... O cara atrapalhou no último segundo, mano. Tá de sacanagem. O Barreiro está sozinho. Olha só ele de novo. Nossa. Mas errou os dois. Não é não. Que gatinho. Chegou, bateu para o gol. Nossa. Nossa. Eu sou muito perto, velho. Vamos lá, velho. Estou meio que sentindo o time que voltando. Mesmo com essa formação antiga, né. A gente está conseguindo chegar. Vamos lá. Não sei o que está acontecendo com a finalização de vocês, velho. Não sei mesmo. Agora entrou na área. Agora entrou na área. O Barnetta bateu. Nossa, ele bate em cima do goleiro, cara. Não entendo isso. Ninguém consegue segurar aquela bola. Tem espaço para cruzar. Olha só. Nossa, dominou no peito, velho. Que da hora. O guarda-rede chocou aquela bola para fora. Bem que foi um cruzamento ainda. Ah, não dominou no peito, não. Pô, foi da hora, hein. Tem espaço para cruzar. Olha. Primeira finalização. Primeira finalização, os caras querem marcar. Boa. Boa. Boa, mano. Vamos até lá. Vamos passar no outro stader também. No finalzinho, primeiro tempo, hein. Tá lá. Achei que eu terminar o primeiro tempo sem fazer gol, hein. Tá assustado já. Boa, isso aí, velho. Olha lá, velho. Um a zero para nós. Finalzinho, primeiro tempo, hein. Não, que isso, velho. O cara ainda deu opção para marcar. Ah, fala sério, cara. Fala muito roubado. Sai daí, mano. Como é que o meu zagueiro estava lá na frente ainda, cara? Não entendi nada. Não tomei esse gol bobo ainda. Nossa, golaço, velho. Golaço do Barnetta, mano. Finalmente, hein. Na hora já. Golaço, hein. Fala dois a um, mano. Barnetta, finalmente. Deixa o gol aí. Marcou um gol até hoje só. E aí. Dois a um. Chaco 0x4, aí sim, hein. Gatinho. Nossa, achei que ia ser, velho. Uma boa virada, hein. Ó. Nossa. Enrolando, otário. Vai tomar ainda. Ah, acima do goleiro não, cara. O miro para o canto, os caras não entendem isso, cara. Botou uma 3D. É melhor, né. Mais passe longo. Ó. Regatinho tá lá, mano. Rebote mesmo. Então, a cabeça e eu e o cara... Do rebote ali. Tá lá, velho. 3x1. Será que eu vou voltar uma regoleada, velho? Sério? Mara que sim, hein. Essa foi easy. Foi goleiro mesmo. Achei que tinha pegado no... O cara tava na primeira trave ali. Foi goleirão. Mas tá lá, velho. 3x1 pra nós. Nossa, perfeito, velho. Deu um corte, sim. Tá lá. Nossa, quase, velho. Boa roubar de bola. O regatinho é bom pra roubar a bola, velho. Tem muita velocidade. Não. Ah, sai daí, mano. Fui bom mesmo. Vai, 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 moleque. Receba de novo. Boa. Ai. Nossa, esse... Nossa, esse é um golaço, mano. Sempre tem um cara na frente pra atrapalhar um chute desse, né, velho. Olha só, velho. Tá lá, já, mano. Tinha pro goleiro, não. Sempre tem esse cara otário aí. Que é doma de goleiro. Beleza, valeu, Barnetta. Desgolaço, mas tá cansadinho, né, velho. Boa. Vai pra escola. Nossa. Isso foi demais, mas vambora. Boa. Nossa, tentou demais, regatinho. Não, falta. Não foi falta, velho. Que isso. Regatinho. Ai. Pasquale. Nossa, primeiro gol do Pasquale, mano. Finalmente, hein. Gols em joguidete. Aí, mano. É botão insano. Do ataque ali, cada um fez um gol, né. Rontelar. Barnetta. Pasquale. Regatinho. Isso aí. Gostei de ver, hein. Nossa, Matuidi cruza muito bem, cara. Agora ele vai ser o... Novo cruzador. Mas tá lá, velho. 4x1. Finalmente, goleados aí. Beleza, terminou, galera. O jogo foi chato no início, mas agora até foi de boa, mano. Depois dos 55 minutos. Depois dos 2x1. Ficou tranquilo, mano. Beleza, Bayern de Munique, ganho de 3x0. Porto ganho de 3x2. Ajax 3x0. E... Vitesse 2x1. Não sei se vale contar o Vitesse, né, mas... O arquiteto futsal ali. Vamos lá, então. Proxima partida e jogo contra... Quem mesmo? Beleza. A popularidade S, mano. Isso quer dizer que a gente vai poder comprar o jogador com a popularidade A mais facilmente, né, velho. Isso é bom demais. Vamos lá. Beleza, jogo agora contra o RKC. Fora de casa novamente. Estamos com... 4, 5, 6, 7, 8, 9 vitórias. Um empate e uma derrota, né, temporada, né. Invejamente não vamos poder... Já não vamos poder... É, tentar ser invictos, né, com a temporada passada. Já foi embora logo no início, já. Mas fazer o que, né. Oh, estamos com 10 vitórias, né. Esqueci desse... Miss de agosto aqui. 2 empates, então, no caso. É. 2 empates no campeonato ainda tem o primeiro. Que loucura, hein. Ah, vamos lá, então. Posso entrar na briga também. Eu vou dar uma olhada na tabela pra ver de tal RKC. Nossa, em décimo corto. Mas esse time dá pra dar problema demais pra quem tá lá em cima, né. Vamos lá, então, velho. Sem enrolações. Beleza, farfão ainda continua ruim. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Não sei. Realmente. Não sei o que tá acontecendo, velho. É difícil, cara. É difícil. Bom, agora eu vou botar o pai aqui. O outro lado também tá ruim, né. Mas a gente tá de boa. Ah, pelo menos é a primeira vez, né. Que tá ruim. Aqui eu boto o Roger. Cleanse burro. Tá aqui no lugar do... Coisa, né. Vamos lá, então. O Jong-Dat não vou precisar substituir mesmo. Que eu tô ligado que ele é bom. Vai dar trabalho nessa partida aí. Ele... É o cara que resolve, né. O Jong-Dat. Por isso que eu gosto dele. Matuidi... Nossa, mãe. Nossa, que chute, hein. O Estrela. Bateu com efeito. Pena que foi alto, quer dizer. Paiê bateu, tá lá, mano. 1 a 0 já, mano. Vai ser time chato, RKC. Pra quem não sabe, esse RKC deu o primeiro empate, né. Pra nós. Na temporada passada. Agora acabou a palhaçada, mano. Quem manda aqui é nóis. E tá lá, velho. 1 a 0. O do pai. Ó, já roubei aqui, já. Ah, droga. Aí, tá valendo. O Jong-Dat. Nossa, espalmou e foi gol ainda. Ih, rapaz. Sentindo o cheiro de goleada, hein. Dois gols em menos de cinco minutos, cara. Tá lá, velho. Caraca, moleque. Nossa. O Guilherme não aguentou a pancada do Jong-Dat, cara. Ele tem um chute muito forte. É forte que é do Runtelar ainda. Na verdade, Runtelar tem um chute mais lento, só que é mais preciso, né, cara. E tem mais técnica de chute. E o Jong-Dat tem mais força. Ó, o Clemens. Olha, quase já o terceiro em doze minutos, hein. Pessoal, que louco. Tá fácil, cara. É um time que enchi o saco na temporada passada, né. Não, velho. Vou de cabeça, já vai começar, já. Que merda, hein, cara. Agulho chato. Ih, não tem nem como, velho. Impossível. Mano, pra evitar esses gols, agora eu não vou deixar ele mais escorrer pela lateral, velho. Na moral. Agora eu vou dar a carrinha antes de ele chegar, de ficar correndo na lateral ali, só que ele chegou ali só pra cruzar. Eu quero fazer gol de cabeça. Olha lá, já vou tirar a bola daqui. Eu nem precisou, né, chegar na lateral. Olha aí. Quase fiz merda, hein. Mas não vou deixar ele mais chegar pra lateral, não, velho. Acabou a palhaçada, hein. Boa, Neil Stadler. Vai. Nossa, tá lá, mano. Três gols. Boa roubar de bola do Neil Stadler, hein. Caraca. O jogo de 10 fica muito insano no ataque, cara. Não dá, mas fica imparável, tá ligado? Caraca. Eu nem ia tocar, ia bater direto, mas eu joguei pra baixo sem querer aqui, ó. Eu acho que não ia pegar a bola. Mas tá lá, velho. O que importa é o gol. Três a um. Vinte e quatro minutos. Quatro gols, hein. Vinte e quatro minutos, pra falar a verdade. Muita coisa, hein. Ah, tu e de... Nossa. Eu nem ia tocar, mas... Os caras não estão deixando em paz, ó. Eu vou pedir... Eu vou pedir pra regar, então, eu toquei ele. Tá lá, mano. Rastrick. Rastrick, moleque. Pô. Aqui não tem essa. Aqui é Jong-Dat, velho. Três gols já no primeiro tempo. Minha, nossa. Ah, galera. Acho que eu vou colocar como destular, velho. É, cara, eu preciso da opinião de vocês agora, velho. Preciso muito da opinião de vocês, velho. Porque tirar o Fafan de lá é uma coisa muito difícil, velho. Ou então, já que o Fafan tá ficando ruim, acho que eu vou deixar dois... ...atacantes, tá? Vou deixar dois entravantes ali. E vou tirar o Fafan de lá, cara. É o jeito. Aqui não tá dando pra deixar o Fafan no time titular. Tá dando prejuízo no ataque. Então, acho que eu vou deixar... Eu acho que eu vou deixar dois... ...fazer uma nova formação e vou deixar dois atacantes, né? O Tela e o Jong-Dat. O que vocês acham, velho? Comentem aí. Boa. Vai embora, vai. Aí, outro gol, mano. Vai embora, velho. Ah... Vira o cartão, velho. Boa. Aqui mesmo, nossa. Mano, se fosse, hein. O cara é matador, velho. 4x1 no primeiro tempo. Rastrito dele ainda, cara. Cê tá é louco, velho. Muito louco. Cremens, nossa, mãe. Passou muito rente o gol, cara. Boa. Aqui mesmo, hein. Aqui mesmo, moleque. Ah, tem pedido. Não, ainda bem que não pegou. Mas te viam no cara mesmo, assim, bem pra fora, né, cara? Boa. Ó, vamos ver aqui, ó. O Jong-Dat está na área já. Nossa. O cara quase cabeçou pro gol dele. Que gatinho, hein. Os T no canto esquerdo achando que o gol dele está no meio, sei lá. Boa. Nossa, perfeito, velho. Aí em cima. Aí não está, derr... Não, cara. Não é pra pegar de lado, não, cara. Nossa. Que da hora, velho. Se passes ali em um triângulo. No PS2, antigamente, eu nunca fazia isso mesmo. Comecei a fazer isso mais por causa do PS 2016. Porque a maioria das jogadas, você precisa fazer ali em um triângulo, né? Vai. Boa, Jong-Dat. Quatro gols em um só jogo, velho. Não é pra qualquer um. Tá lá, mano. 5x1. Meu estádio é de novo, cara. Que isso. Esse volante não está de brincadeira, não, hein. Que é jogo. Tá lá, mano. Boa. 5... Eu ia falar, 5 gols só em uma partida, velho. Caraca, hein. Valeu, Clemens e Pasquale. Mas cansaram já, velho. Clemens não é pra cansar, não, né? É por que, velho. Vai. Nossa. Entre o goleiro e a zaga, cara. Cinco gols em uma partida. Se eu fosse goleiro, eu tinha tirado a jogo pra ir pra casa. Olha só. Não esperava essa, hein. Eu acho que ele ia tocar por dentro, ali, ó. Caraca. Tá lá, mano. Seizão de volta as goleadas, hein. Quem diria. É, galera. Pelo jeito, acho que eu vou deixar a formação mesmo, né. Que eu tava falando agora há pouco. Deixar... O Hunter lá e o coisa com o atacante. O Jogdates. A gente precisa disso, cara. Se não... Envia a bola pro Flamengo. Divanou o bar nas partidas. Uff. Que jogo, hein. O time que mais encheu o saco de nós, eu mais goleei agora. Se bem que a nossa mais goleada, eu fiz a 1 mesmo. Não tem... Eu não fiz 7x1, cara. Ou 7x0. Beleza, galera. Eu vou estar personalizando a formação agora, ok? Formação tática. E vamos ver agora, cara, como que ele vai ser, ó. Vou botar aqui, ó. Informação tática. Assim. Beleza, editar posição. Tá. Eu boto aqui. Pra cá, assim, ó. Aqui eu... Não. Tá. Aqui o resultado eu boto pra cá. Calma que eu vou botar as coisas ainda. Tá. Agora individual. Aqui vai ser... Não, pera aí. Vou ter que fazer... Vou ter que trocar aí, senão eu vou dar treta, cara. Vou fazer. Aqui o Clemens eu boto no lugar do meu estado, ok? Tá, agora que vai ser... Bagulho aqui, ó. Individual. Clemens. Ah, definiu a função. Meio direito, isso. Farfã, definiu a função. Meio esquerdo. Aí. Ok. Aí agora eu vou colocar... Vou tirar o Farfã, né? Tá, tá ruim sempre. Vou botar o Regatinho aqui. Do Farfã eu coloco o Jong-Dat aqui, ó. Entendeste? É. Isso aí mesmo, cara. Vai dar... Vai dar boa. Vai dar certinho. Perfeito, mano. Tá, o Jong-Dat aqui. Vamos até lá. Tá. Vou vendo quem é melhor pra ajudar o Lá Tiqueiro, Lá Direito e Depois, ou eu vou trocando, né? Deixa eu ver se tá certinho aqui. Vou tirar o Barnet, vou colocar um Centro-Avante aqui. É mais louco, tá bom. Aí, agora deu certinho, galera. Certinho mesmo. Vamos lá, então, agora, pra próxima partida aí. Contra o CSKA Moscou, né? Deixa eu dar um save aqui. Pela primeira vez que eu vou jogar com eles aqui na primeira divisão, tá? Pra quem não sabe, o CSKA Moscou subiu da segunda divisão, na temporada passada, né? Pra primeira, e é a primeira vez que vamos enfrentar eles aqui, na primeira divisão, né? Infelizmente, só tem vaga pra dois times, pra dois times. Então, é bem difícil dos caras subirem aí. Aí, subir os dois mais forte, né? Que, com certeza, é o Schalke e o Bahia de Munique, né? A própria tabela tá dizendo isso. Ó, vamos lá, então. Bota o Matip aqui. É que eu boto. Não. Usa a baleta, pô. Juntelar tá ruim, né? Infelizmente, de novo. Olha só quem tá aqui. Disponível pra jogar, mano. O base vai voltar, hein, galera? Aí sim, hein? Agora eu vou dar uma oportunidade pro cara aí. Faz tempo já que ele não joga. O time. Finalmente vai estar tendo a oportunidade de jogar agora, né? Vamos lá, então. Partiu. Espero que essa formação dê boa, né? Vou dubiar. Cara chato, safagou de cabeça, mano, se dubiar aí. Eu tomei uns 10 gols de cabeça já pra esse cara. Não é mentira. Olha. É o Stade. Olha só. O Stade jogou bem pra caraca hoje, hein. Gou assistência já. Roubado. Chegou com tudo já, moleque. Long deck. Bateu pro gol. Tá lá. 1 a 0 já, hein. Long deck. Fácil, cara. É fácil jogar com ele. Ele é leve e... Tem muita força, tá ligado? Tanto no equilíbrio quanto na força de chute mesmo. Pra tirar x1 com os caras é muito fácil. Tá lá, velho. 1 a 0. É esquerdo mesmo, hein. Não, velho. Do que você não sai daqui de trás, não. Ele tá quenso. Acho que eu tô botando pressão demais. Olha o Vidal, cara. Olha aí. Olha, a Dumbia, esse cara é muito chato, hein. Olha só, galera. Quero que vocês liguem no mapa ali, ó. Olha só quanto de gente tem lá atrás. Quanto de gente de vermelhinho. Vou tirar uma marcação aqui pra trás, velho. Senão... Olha lá, cara. Nossa, é muita gente que fica aqui atrás. Que isso? Certo, muito violento, cara. Só tirou no carrinho. Boa, Santana. É bem provável que eu vou tomar gol agora, cara. Olha só quem vai cabecear, viu. Esse Dumbia é muito chato, velho. Acho que ele tem uma habilidade especial de cabeceio aí. Calma. Boa. Ah. Vai. Vai, o base. Ah, droga, velho. O Gudeiro teve reflexo do caramba agora pra tirar essa bola aí. Aqui mesmo, cara. Ah, juiz. Que isso, mano. Oh, mano. O cara não marca nada, cara. Nada. Que bem. Não, velho. Caraca. Foi... Mano, eles... Controlaram meus jogadores, velho, azaga, cara. Não tinha como passar de ninguém. Mano, dá... Eles tem mania de fazer isso, ó. Que o jogador, ao invés de marcar, botar... Pra ele pisar, ele dá um esbarrão no cara. Aí os jogadores conseguem passar fácil, cara. É a maior raiva que dá isso, cara. Que isso, cara. Ah, vai tomar cartão. Isso. Polarov. Polarov. Só do Manchester City pra jogar nesse time podre aí. Tem que ser igual o Zabaleta, pô. Zabaleta saiu do... Manchester City pra vir pra cá, ó. Joga bem. Nossa, bateu erradaço o Clemens agora. Esses caras são meio ruim pra chutar, hein. Só do um B.A. mesmo que eu consigo chutar pra vocês. Ah, cara. Ô, Juiz, não foi falta. Ah, mano. Tá roubado esse jogo, hein. Certeza. Esses caras estão marcando com tudo. Nenhuma falta até agora. Ah, cara, porque ele terminou pra cima. Eu pedi pra dominar pra baixo. Cuida a mãe. Ai. Boa. Ah, mano. Esses otários. Pô, que jogo é isso, rapaz? Coloquei ele à toa? Não coloquei à toa, não. Pô. Bande de otários, velho. Outimizinho chato, hein. Vai lá na segunda divisão pra atormentar os outros, mano. Se ferrar. A gente tá lá. Ainda bem, né, velho, que ele tá por... Por conta já aqui, já. Deu Stader. Ah, era pra ser gol, cara. Que calzeiro, mano. Ah, que mentira, hein. Ela fica marcando aí? Então toma aí, ó. Adiantou nada, seu otário. Tá lá, mano. O JogDats é monstro, velho. Monstroso. Monstroso, velho. Monstruoso, eu ouvi dizer. Tá lá, vocês babacos. Três a um. Olha lá. Ô, Zabaleto. Deixa não. Mas cara que vai fazer até jogadinha individual, velho. Fica muito desesperado pra marcar um. Acabou já, filhão. Três a um, o jogo mais chato, hein. Tá bom, galera. Então é isso aí. Eu ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui. Isso é favorito. Isso ajuda bastante, tá. Se você não for inscrito, cara. Se inscreve aí, por favor, beleza. Se você quiser ficar mais ligado nos vídeos de Rumo Acelato. Tanto como Master League também. Agora que eu comecei uma série GTA San Andreas, tá. Inclusive, volta aí, acho que na quarta ou na quinta? Às três horas da tarde. Não, acho que na quinta, né. Que até a quarta-feira vai ter GTA 5, às três horas. Mas, na quinta-feira, às três horas da tarde, eu vou voltar GTA San Andreas normalmente, ok. Então fiquem ligados aí. Vai sair mais algumas missões lá. Não saiu antes, tá. Porque, por conta que eu tô mais travado lá. Eu não sabia de pegar colete ainda, né. Por isso que eu tinha dado mais travadinho. Eu demorei pra trazer ainda o GTA San Andreas. Mas então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até amanhã, como eu mostro lá, às outras horas da noite, beleza. Então é isso aí. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Até mais.